Vosso amor, que eu não esqueço E que teve o seu compreensão Uma festa em São João Um homem hoje, sem foguete Sem retrato e sem medo Sem luar e sem o ar Perto de você me calou Tudo penso e nada falo Sem medo de chorar A Bíblia, Wagner Nunca mais quero um beijo Diga sempre que eu não presto Irmão, eu vou te dizer Que eu acudei sua vida Que eu não mereço a comida Que você mandou A Bíblia Obrigado, Jair Obrigado pela presença Obrigado Jair, está a melhor qualidade Agora, esse é o início do projeto Um beijo